Já é hora de você se tornar quem você disse que seria. E essa reflexão é pra falar pra você que o tempo está correndo. Que a cada dia é um dia a menos. E você ficar adiando a transformação de vida que você tanto precisa, você adiar a transformação de vida que você tanto quer, isso não vai resolver absolutamente nada. Você precisa colocar intenção. Você precisa ter intenção de transformar sua vida. E essa intenção tem que começar hoje, ela tem que começar agora. Não é adiar pra amanhã, não é procrastinar, deixar pra depois de amanhã. É hoje. Você precisa tornar-se quem você acredita que é. E pra isso você talvez precise de ajuda, talvez você precise de conhecimentos que você ainda não tem, você precisa de autoconhecimento, você precisa saber os seus processos, você precisa saber a sua história, você precisa fazer as pazes com a sua história e você precisa de ação, conhecimento, autoconhecimento e ação. É isso que gera uma transformação de vida. Então não fica esperando o tempo passar, não fica esperando o ano virar, não fica esperando alguém resolver isso pra você. Somente você pode transformar a sua vida. Ninguém transforma ninguém. Só você pode fazer isso. E enquanto você não decidir verdadeiramente transformar a sua vida, e não é apenas através de palavras, é através de ação. É como eu disse, colocando intenção. Qual é a ação que você pode fazer hoje que vai realmente mostrar pra sua mente que você quer uma transformação de vida? Não adianta você ficar parada esperando que algo milagroso aconteça. Essa transformação que você tanto quer depende única e exclusivamente de você. De você e de mais ninguém. Então, tá na hora de você se transformar na pessoa que você disse que queria se tornar. Então, tá na hora de você se transformar.